Assim como o futebol, a política também é uma caixinha de surpresas. Eu, deputada Bia Kicis, presidi a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a mais importante da Câmara dos Deputados. Fui a primeira mulher a ocupar essa cadeira e olha para chegar lá de enfrentar uma verdadeira guerra de narrativas, tanto dos adversários políticos como da mídia, que não me poupou. Mas eu não vou falar mais sobre mim, não. Eu vou deixar que os deputados dos diversos partidos que participaram da CCJ falem sobre o meu trabalho. Acompanhe. Então todas essas perseguições, deputada, presidente, que a senhora sofreu, não foi em vão. Foi por uma justa causa. Foi pelo nosso país. Foi por defender os direitos das mulheres. Parabenizar por quebrar esse paradigma. Eu digo que, assim, essa comissão que nós contamos com a contribuição de servidoras, na sua maioria, e que temos uma presidenta, uma mulher que pela primeira vez preside essa CCJ, ela tem, ela nos enche de orgulho e de alegria. Presidente, parabéns pela sua habilidade, arte, engenho na condição dos trabalhos, resolvendo as diferenças. Tenha a minha confiança. Muito obrigado. E mais do que isso, Vossa Excelência, como ninguém, em todas as vezes que eu conversei, fora do microfone, nas reuniões, extremamente educada, atenciosa. E a Bia Kicis, no decorrer do seu mandato como presidente, foi demonstrando-se uma presidente que escutava a todos, que trabalhava de forma ponderada, sem deixar de lado aquilo que ela pensava e acreditava, mas colocando a figura institucional da presidente em primeiro lugar. E o fato que você trouxe sozinha, muita esperança para um segmento da sociedade que estava querendo ver muita mudança. E eu sei que você tem dentro da sua alma o espírito brasileiro maravilhoso. Parabéns, Bia, parabéns pela condução. A senhora está aqui fazendo história, não só como mulher, mas como uma deputada, aqui do Distrito Federal. Então, parabéns, que Deus abençoe a senhora e que a senhora continue nesse parlamento fazendo essa política do bem. Tivemos bons e fortes debates e embates aqui dentro, mas eu acho que se tem uma marca que fica da sua presidência, Bia, é a marca que fica de cumpridora de compromisso. Acho que isso é o principal. E quer dizer que com isso, Vossa Excelência soube ganhar o nosso respeito. Ganhou o meu respeito. E acredito que ganhou o respeito de todos nós.